Eu gosto tanto de você, que até prefiro esconder Deixa eu assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso, de ser abstrato baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só me esquecer Eu ganho o que eu perco Ninguém precisa saber Eu acho tão bonito isso, de ser abstrato baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então A alegria que me dá A alegria que me dá Precisa saber Precisa saber Quando a noite cai É que eu sinto É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança me deixou Um adeus Amei Sem truque, sem maldade, fiz o meu papel Eu quis oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Fui fiel Fui fiel Fui fiel Fui fiel Amei Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Com vocês Vai Quero o quê? Fiel 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 g1f Vem passear no meu corpo Atrevida me assanha, me atiça, me arranha Me deixando com paz e mão Bastupando o seu olhar E a te ver dentro do meu Minha pupila dilata No cico, bela velada E o meu amor é seu Só sei o que você faz Você gostei, vai! Quem sabe só o favor? Tá bonito, tá lindo, mais uma vez! Quem? Que pau! Olá, Gilisaba! Falei! Só sei o que você faz de um jeito assim Que alguém jamais tirou de mim O puro mel que eu guardei para dançar um fruto especial Só sei o que você faz de um jeito assim Tudo o que tem Igual a você Não há ninguém Não há ninguém Não há um astral Se amar é um bem que apaga a mão É tomar a mão Eu pensei que fosse fácil esquecer Uma paixão Descobri como é difícil dominar Um coração Um coração São lembranças de momentos tão marcantes Tão difíceis de avagar Coisas simples e não menos importantes Coisas simples e não menos importantes Sempre Não quero lembrar Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Só quero lembrar Dois momentos de amor São lembranças de momentos tão marcantes Tão difíceis de avagar Coisas simples e não menos importantes Como posso não lembrar Eu não quero lembrar Só quero lembrar Trabalhei, trabalhei, galera! No beijo da boca No cheiro da pele Das juras de amor Vieram pra sempre Coração batendo forte No teu seio Desesperada você vai gritar Te amo O inteiro Te amo o inteiro Valeu, galera! Valeu ou não valeu? É esse aí que vai matar a saudade Mais uma Que machucou os corações Apaixonado essa noite Primavera chegou Seu amor, seu amor me pegou e eu Você sorriu Você foi no verão, vendaval de ilusão Foi temporal Foi o frio, o inverno, o amor mais eterno bem Eu te quis com a mãe Eu te quis com a mãe, quero um filho A luz, quero um brilho Natural Eu te quis com a mãe, quero um brilho Eu te quis com a mãe, quero um brilho Eu te quis com a mãe, quero um brilho É a galera maravilhosa de São Paulo Então, Brasil, vamos lá! Alô, amor, te ligando de um orelhão Há um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto de falar Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar Pois tô louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras no meu coração Um beijo pra você Tem mais gente pra ligar um beijo pra você Não posso demorar Vem correndo me encontrar Eu tô louco pra te amar Vem correndo me encontrar Alô, amor, amor, amor Valeu, José Até você vai se conversar, vamos lá Um telefone manônimo Uma voz disfarçada Falou que eu estava Sendo traído Eu nem quis acreditar Pensei que era só um trote Mas no fundo do meu peito Já desconfiava dessa minha sorte Nunca londinho do meu Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade Foi a última noite inteira Lentamente Foi a noção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Falou de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Vim buscar da verdade A verdade de um segredo Sentiu o amor estremecer Na hora em que eu estive entrando Nunca vim botar no divino Quando você chegou Quando você chegou em mim Quero ver só vocês agora Vai, quero ouvir alto, vai Vamos lá, galera Vai, quero ouvir alto, vai Vai, quero ouvir alto, vai É pra tudo Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Foi a última noite de amor Da gente Alecador A gatinha manhosa De um beijo gostoso Me afasta e me arranha Mas as nossas desavenças Não entram no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido Amor proibido Ou a gente se assume Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme Eu te amarrar Eu te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido Eu te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido A gatinha manhosa De um beijo gostoso Me afasta e me arranha Essas nossas desavenças Não entram no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme De tanto ciúme Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme Eu te amarrar na minha cama Eu te amarrar na minha cama Só vai fazer amor Eu te amarrar na minha cama Eu te amarrar na minha cama Só vai fazer amor Comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido Aí valeu! Se eu te deixo Sei que vai morrer Sem mim Não tem mais uma noite Pra pagar Seus cabelos Pra tocar Beijar seu rosto Não te ensino Se eu te deixo Nada vai gostar De um grande amor Feito louca Você vai buscar Minhas mãos Até o amanhecer Até o amanhecer Em teus sonhos Vai sentir meu cheiro Coração batendo forte O teu sonho O teu sonho Que se espera Na dor Você vai gritar Te amo O meu tempo Te amo Em teus sonhos Vai sentir meu cheiro Se a saudade Não doesse assim Nem tão grande fosse Nem tão grande fosse a solidão Se eu pudesse gostar só de mim Te expulsar Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendeste como te ouvir Mas só sem sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Quem te amar ou poder te esquecer Sei que meu coração pediria Duas vezes você Te liguei para testar O seu amor E mudei a minha voz Naquele instante Te falo em coisas que mexem E me emocionou Coração Insiste em te encontrar Pra te falar dessa paixão Mas você me respondeu Tão decidida E havia em sua vida outro Me falou que tem por ele O maior amor Esse fruto em novo revelou Meu nome Salve, cara Você Você, meu pavo de mel, pavo de mel, pedaço do céu, do meu coração, você, você, meu raio de luz, a luz que conduz a nossa paixão. Obrigado! Depois que você foi embora, a solidão entrou, trocou a boca e me deixou. Já tentei sair, tentei fugir ou fazer, já não tenho nada. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Minha vida, minha vida vazia. Dia nublado, medo gelado, vida vazia. Sentimento, noite sem sono, um amor duro. Vida magia, sal da chuva, via boboado, vento gelado. Vida magia, sentimento, noite sem sono, um amor duro. Vida magia, sal da chuva, via boboado, vento gelado. Vida magia, sal da chuva, via boboado, vento gelado. voicinho. Você, me vira a cabeça. Me tira do sério. Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim me faz pensar porque a vida é assim Você brigou e volta pros teus passos Você não me quer de verdade No fundo eu sou Sua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou preso em seus ossos Só você chamar Eu vou Por que você não vai embora de vez Por que não me liberta dessa paixão Por que você não diz que não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Só pra me deixar Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Por que você não vai embora de vez Por que não me liberta dessa paixão Por que você não diz que não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração Só vocês agora vai Mas tem que me prender Mas tem que me prender Só pra me deixar Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Todos os amantes Todos os amantes adormeceram Já não vive o mundo em que se perderam Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta E que se acabem os segredos E que se acabem os segredos E que se acabem os segredos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Que meu corpo encontre seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços De um jeito que só você sabe De um jeito que só você sabe De um jeito que só você sabe Já não há razão pra não ser pra sempre Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Não, não De um jeito que só você sabe De um jeito que só você sabe Demais E que se acabem os segredos E que se acabem os segredos Que meu corpo encontre em seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Tchau, gente Tchau, gente Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Uma flor da noite E uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Vim curar a dor desse mal de amor Na boatea Quando a noite Vem se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Fecharam-se as portas O nome daquela mulher A flor da noite E da noite E da boate azul E da noite E da noite E da noite E da noite Você me pede na gata Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esquecer Posso fazer sua vontade atender Seu pedido Mas esquecer é bomagem É tempo perdido Ainda ontem Releiro a gata Sentindo perfume Mas que fazer Cansador que me invade Agora com você Vai! O ciúme Quem gostou Um garçom Olhe pelo espelho Um mote E até orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Já me apeteceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Um garçom Amigo Apaga a luz Da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Traga mais uma garrafa Hoje vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda Que a minha boca beijou São meus os teus lábios Esses lábios Os meus desejos mataram São minhas Tuas mãos Essas mãos Que as minhas mãos Apagaram Eu sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Adoro O teu corpo divino E venho nas mãos o destino A mim tu viestes Tenho ciúme do sol No ar e no mar Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme da roupa E tu vestes Eu vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Um quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Sem você Sem vocês Bom dia A CIDADE NO BRASIL E uma onda trouxe aos meus pés E eu chamei, chamei, Aline Estou aqui e eu chorei, chorei E o mar só por ti desquei na areia Teu lindo rosto, sempre sorrindo Talvez de mim, a onda mansa Tudo apagou a mesma esperança De te encontrar E eu chamei, Aline E eu chorei E eu chamei, chamei, Aline Estou aqui e eu chorei, chorei E o mar só por ti E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O prato no meu rosto é feito um temporal É o vinho que embriaga Pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia Eu era tão feliz e juro eu não sabia O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão Mais uma vez E nada é mais difícil que viver sem ti Oh, 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 oh Sofrendo pela espera de te ver Voltar Cofrindo do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido, eu era tão feliz Eu era tão feliz Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Em todo caso eu digo que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então me esperarei E quando alguém conquistar o seu amor Não serei mais quem hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir, então vá Sim, é claro, eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não vou lhe dizer De o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardarei amor Acho que sei perder E não será a primeira vez Onde é você? Amanhã será quem for E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro Rola a emoção Mãos e os copos fluados de tantas vezes Enrosco em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde férias até que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro Rola a emoção Mãos e os copos fluados de tantas vezes Me enrosco em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde férias até que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Eu sei que um dia Eu fui feliz Mas agora estou triste Sonhando com você Eu me arrependo De tudo o que fiz Eu prometo consertar O erro que eu cometi Eu amo você Como nunca Amei alguém nesta vida Vou provar isso vivendo Só pra você, oh querida E só pra você ver Que eu sonho com você Espero que um dia Eu possa te achar E voltar a ser Nunca Amei alguém nesta vida E vou provar isso vivendo Só pra você, oh querida Esse é o meu telefone Esse é o meu telefone Você pode levar Pra quando sentir sozinha Você pode ligar Eu não quero tristeza Pra ficar do seu lado Ouça a minha voz Apesar que entre nós Sinto a felicidade E dou o meu carinho Nem preciso falar Você já me conhece Basta ver no olhar Mas você já me disse Que não vai me esquecer Se liga o meu telefone Você chama meu nome E diz Eu amo você E dou o meu carinho Nem preciso falar Você já me conhece Você já me conhece Você já me conhece Basta ver no olhar Basta ver no olhar Mas você já me disse Que não vai me esquecer Se liga o meu telefone Você chama meu nome E diz Eu amo você Você é assim Eu também sou Toma conta de mim Meu amor Você é assim Eu também sou Toma conta de mim Meu amor Se alguém achar Meu amor por aí Diga a ela Que volte Pros meus braços Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Se alguém souber Se alguém souber Onde ela está Diga a ela o quanto estou sofrendo Diga a ela o quanto estou sofrendo Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor E eu chorei Se alguém souber Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Eu chorei Por você Amor Amor Se alguém souber Onde ela está Se alguém souber Se alguém souber Diga a ela O quanto estou sofrendo Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar quem te ama Se o brilho dos meus olhos já se apagou E eu chorei pelas ruas, eu chorei de tristeza Eu chorei por você, amor E eu chorei pelas ruas, eu chorei de tristeza Eu chorei por você, amor Menino, eu quero seu amor Menino, eu quero seu carinho Menino, eu quero você Chega de viver sozinho Menino, eu quero seu amor Menino, eu quero seu carinho Menino, eu quero você Chega de viver sozinho Todo dia ela passa, em frente a minha janela Nem percebe que estou, apaixonado por ela Saio na calçada e fico, olhando ela sumir na esquina Fico quebrando a cabeça, pensando, pra onde vai a menina, menina Menina, eu quero seu amor, menina, eu quero seu carinho Menina, eu quero você, chega de viver sozinho Menina, eu quero seu amor, menina, eu quero seu carinho Menina, eu quero você, chega de viver sozinho No fim da tarde ela volta, tô de novo na janela Quase louco, apaixonado, doido pra falar com ela Ela passa e eu nem consigo, chamar a sua atenção Ela nem percebe que estou morrendo, por ela na solidão Menina, menina, eu quero seu amor, menina, eu quero seu carinho Menina, eu quero você, chega de viver sozinho Menina, eu quero seu amor, menina, eu quero seu carinho Menina, eu quero você, chega de viver sozinho Com tamanha coincidência, veja o que me aconteceu Ela veio morar em frente, do apartamento meu E pela vidra se eu vejo, ela malhando sem minua Fico quebrando a cabeça e me perco, no mundo da lua, menina Menina, eu quero seu amor, menina, eu quero seu carinho Menina, eu quero você, chega de viver sozinho Menina, eu quero seu amor, menina, eu quero seu carinho Menina, eu quero seu amor, menina, eu quero seu carinho Menina, eu quero você, chega de viver sozinho Menino, eu quero seu amor, menino, eu quero seu carinho Menino, eu quero você, chega de viver sozinho Menino, eu quero seu amor, menino, eu quero seu carinho Amor, eu hoje aqui voltei, pra ficar perto de você Desculpa, mas não aguentei, uma semana sem te ver Eu sei que te falei, mil coisas sem pensar Na hora até jurei que não iria mais voltar Desculpa, nasci pra te amar Eu quis me aventurar, viver outra ilusão Mas quando a gente ama, quem governa é o coração Desculpa, cansei de solidão Me amarra no teu corpo, me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo, com o fogo do teu beijo Me dá de novo teu amor Amor, eu hoje aqui voltei, pra ficar perto de você Desculpa, mas não aguentei, uma semana sem te ver Eu sei que te falei, mil coisas sem pensar Desculpa, na hora até jurei que não iria mais voltar Desculpa, nasci pra te amar Eu quis me aventurar, viver outra ilusão Mas quando a gente ama, quem governa é o coração Desculpa, desculpa Desculpa, cansei de solidão Me amarra no teu corpo, me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo, com o fogo do teu beijo Me dá de novo teu amor Me amarra no teu corpo, me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo, com o fogo do teu beijo Me dá de novo teu amor Me amarra no teu corpo, me prende em tua boca E mostra que me perdoou Me amarra no teu corpo, me prende em tua boca E mostra que me perdoou Me amarra no teu corpo, me prende em tua boca A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL